Fazer os dois. Jungle Gap? Não. Bote Gap, sinto muito. Neal Ramos e pegou Kalista. Deve estar pensando, vou estompar essa civil. Ah, mas aí o cara farpou o Ramos. Farpou o Ramos do Lorde Semi, falou Jungle Diff. E aí baniu o Ramos no jogo seguinte com medo de estar contra o Lorde Semi? Ah, não. Aí não. Farpou e baniu o Man? Poxa. Aí não dá, né? Farpou o Lorde Semi e baniu o Champion. Poxa.